Olá, eu sou Neide Rodrigues e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Cozinha Sem Mistério. E a nossa receita de hoje é uma sobremesa muito fácil, muito simples de fazer. É uma gelatina cremosa que só leva creme de leite, leite condensado e fica uma delícia. Nesse vídeo vou te mostrar que com poucos ingredientes você pode fazer uma sobremesa maravilhosa. E se você já está gostando do nosso vídeo de hoje, já vai deixando seu gostei, compartilhando com seus amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra quem é novo e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. Então, vamos lá pra nossa receita de hoje. E vamos aos ingredientes. 300 ml de água quente, 300 ml de água gelada, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e dois envelopes de gelatina no sabor morango. Bom, gente, vamos começar dissolvendo a gelatina. Então, você vai pegar a gelatina, vai botar em um pote e vai acrescentar água quente. A água, quanto mais quente, melhor, tá? Então, eu preferia que ela esteja fervendo. Aí é só dissolver bem a gelatina e acrescentar a água gelada. Lembrando que eu estou deixando todos os ingredientes na descrição do vídeo. Depois, você vai mexer por mais alguns segundos. E a primeira parte já está pronta. O próximo passo é botar o leite condensado no liquidificador. Depois, você vai acrescentar o creme de leite. E aquela gelatina que já dissolvemos toda. Depois disso, gente, é só bater por um minuto. Então, um minuto vai deixar a consistência dele bem cremoso, tá? Então, a nossa gelatina vai ficar bem cremosa. Se você quiser que ela fique um pouco aerada, você vai bater por 5 minutos. Mas, eu... Aí vai de gosto. Então, eu acho que ela cremosa fica mais gostosa do que ela bem aerada. Depois disso, vai ficar assim. Olha que quanto... Já está bonita. E aí, gente, é só levar para gelar. Nós vamos botar em um pote. Pode ser um pote grande. Ou você pode fazer em potinhos pequenos. Também fica muito legal se você fizer aqueles potinhos para a festa. Fica igual o de brigadeiro mole. Então, pode fazer também, tá? Fica bem legal. Fica como se fosse uma mousse. Depois, é só levar para gelar. De 2 a 3 horas, tá? E ela fica assim. Olha, gente. Que maravilha. Como fica cremoso por dentro. É muito bom, tá? É com ingredientes simples. Você faz uma sobremesa maravilhosa. Olha como fica, gente. Que coisa linda. E muito saboroso, tá? E agora, é só aproveitar essa delícia. Bom, gente. A nossa gelatina cremosa já ficou pronta. Espero que você tenha gostado dessa receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau. Um beijo a todos e tchau.